Salve again, meus muito bem-vindos, estamos de volta a Space Haven. A gente fez essa área aqui no vídeo passado, já imaginando que a gente vai pesquisar a próxima, nem essa pesquisa aqui, tá? E a gente ainda está terminando de reciclar a nave aqui, ainda tem um pouquinho de nada lá, de coisa para a gente pegar. Então, quando tiver nessa vibe, a gente fica por aqui. Tem algumas coisas que a gente tem que reparar aqui. A gente deve estar um pouco cheio de atividade para fazer, não muito. 8 e 8. Está muito baixa a temperatura? Caramba, velho. Isso é inédito, hein? Ok. Zero trabalho são atribuídos, terminamos de reciclar a nave, vamos sair fora daqui, então, atrás de novidades, tá? Os motores ligaram, está quase pronto. Pronto. Então, aqui a gente acabou essa nave. Aqui tem bastante recurso, hein? Ali tem uma nave. Poxa vida, cara. Eu acho que eu vou vir aqui. Tá, vou vir aqui primeiro. Vamos parar bem aqui, assim, ó. Talvez eu use aquela nave como o escudo do sol ali, tá? É. O sol está para lá. Está vendo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é asteroide. Vamos garimpar tudo aqui, né? Beleza? Vamos ver como é que vai se comportar nessa região aqui, nessa temperatura. 22. Ó, aqui está 11, velho. Está vendo? Isso que eu falei que isso aqui vai servir de um escudo para cá, ó. Então, aqui a gente pode fechar essa porta. Aqui também. Porque daqui fica um pouquinho mais 23, ó. Legal. Está vendo? Tá vendo? Show. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Missões, tem uma missão? Não. O que você pode fazer pela gente? Carne 300? Então, a carne, velho. Esse cara eu ainda queria, cara. Queria manter um patamar aí de 10, pelo menos. Mas, assim... Você está pagando nada para as minhas coisas, cara. Vamos aceitar só a compra daqueles dois ali, tá? 28% do nó de energia, tá? Tinha um esquema de nó de energia. Na versão passada que eu joguei, você tinha que trazer... Era como se fosse um post, tá? Mas é fácil explicar assim. O post tinha um alcance. Tudo tinha que estar no alcance do post. Aí eu gostava de colocar no chão aqui, ó. Puta, isso ia pegar? Olha, é 50, cara. Olha, o escudo deu uma... Caramba, velho. Ainda bem que tem escudo, hein. Está cheio de asteroide aqui, cara. Olha, esse aqui já está detectado. Aqui está vindo para cá também. Por isso que esses caras estão aqui, ó. Vai passar longe. Aqui, depois tem que pegar aqui também. Ali. Nossa, aqui tem bastante asteroide. Vamos limpar esses asteroides aqui. Nessa região, tá? Ó, a gente está pegando três aqui. Pois é, aqui dentro só está faltando a carne. O resto tem um, dois ponto dois, dois ponto cinco. O horário de intervalo deles. Vamos acelerar o nosso game aqui, tá? Nave chegando na próxima rodada. Tá. 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 Bora trabalhar aí, galera. Bora trabalhar. Escuta quase cheio de novo. Compostagem aqui. Opa, cliquei errado. Está em 040403. A gente ainda tem quantos itens? 58, cara. Parece que faz, faz, faz. Não baixa. Nave entrou no setor. É o warm aqui. Inverno, inverno. Inverno. Eu possuo serviços médicos. Utilizo os conturos abaixo. Vai pedir para atendimento. Tal, tal, tal. Eu posso pedir... Carne 300, então, velho. É, eu não vou fazer nada, não. É, os produtos químicos brutos estão aqui, ó. A gente depois vai ter que pesquisar alguma coisa para fazer com eles, tá? Talvez eu possa transformar isso em outras coisas, que daí valem mais dinheiro. Ó, a refinaria química, ela pega os produtos químicos e transporta em produtos químicos. Os produtos químicos e carbono, ela faz plástico. Tecidos, ela faz suprimentos médicos. Soro. Fertilizante e com aço armas. Dá para deixar na fila você aqui, tá? Colocou aqui. 44% do nó de energia, tá? O nó de energia em si... Ó, essa bateria é uma quantidade limitada de energia para harmonizar picos bruscos de consumo e falhas da rede. Tem a minha capacidade de pulsionar sistemas. Tá? Tá? Não tem uma nada para processar ali, né? Tem, tem alguns restos aqui ainda. Restos de cascos de fábrica de bloco, resíduo tecnológico. Restos de energia. E trapos macios também. Bora lá. Dá mais trabalho para vocês, né? Aqui começou a fazer de novo. Mais mitais aqui. Aqui tem alguma coisa que a gente não consegue ver. Tem água depois ainda. Vale a pena minerar essas coisas, tá? É, tem mais minério para cá, tudo. Tá, vocês vão ficar de papo. Tem um papinho aí, um monte de coisa para fazer, cara. Tá. Eu coloquei dois caras para isso. Logística, cara. Você vai ter prioridade máxima aqui, Jason. Tudo o que queremos é recomeçar. E chegou mais um intervalinho. A pesquisa está ainda em 49. Dia 57 já, hein, cara. Nós estamos... Nós estamos... E aí, o pessoal ainda está no intervalinho, fazendo outras coisas ali, bonitinho. Né? Enquanto eu segue o nosso baile. Peraí, tarefas não supervisionadas. Não. É, é. Vamos ver. Já foi tudo aqui que a gente vai conseguir pegar nesse setor. Ótimo escudo que eu fiz aqui, hein? Ótimo escudo que eu fiz aqui. Ótimo escudo. Ótimo escudo. Oi. Ótimo escudo. 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 70% do nó de energia A última mineração a gente acabou com todos os minérios que tinha aqui dentro É, finalmente foi reparado, meu Deus do céu, que demoram essas coisas aqui Eu me bato um pouco nessa questão de gerenciar as atividades de cada um, sabe? Eu não consigo entender onde está a prioridade, como é que funciona isso aqui direitinho Ok O cara tem uma melhor que eu hein Ah, ele tem duas Podia tentar colocar aqui né, uma... A janelinha de casco aqui ó Aqui uma área bem acessível também melhora que essa questão da felicidade eu acho Ok, eu acho que está na hora de a gente se preparar para sair fora daqui de novo Aqui já não vai ter mais nada de interessante para nós né, então a gente aproveita para procurar novos ares Vou vir para cá ó, tem minério aqui Nossa, tem bastante coisa, eu vou naquele canto lá primeiro, não há dúvida que eu vou embragar primeiro Eu vou me posicionar aqui ó Robôs inimigos vindo Robôs inimigos vindo Ah, tá, tá, não é agora. Entendi, entendi, eu que viajei na maionese, então já vamos sair daqui. Tá, vamos voltar no outro ali, que é melhor, precaução sempre, né? Essa é a novidade também, eu não tinha visto, eu fui atacado por piratas do espaço, tá, agora roubou, não lembro disso não. Viagem. Tá bom aí. Aqui não tem nada disso, e tem esse cara aqui que é a prioridade máxima pra mim. Nossa, oito desse cara é muito bom. Tá, vamos dar uma olhada na temperatura. É quente lá agora e frio aqui atrás, tá vendo? Esse cara aqui, vamos deixar a porta aberta aqui, ó. Esse calor é bom que passe pra outras áreas, né, agora. Aqui já vai saindo algumas coisas daqui, ó. Zero, zero, pegou uma aqui já, dez e sete, tá vendo? Finalmente eu vi isso funcionar. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal, vai comer. Já subiu pra dez, ufa, subiu pra onze dias, aí sim, hein, cara. Esse cara vai me salvar do jogo aqui ainda. Que interessante. Bom, senhoras e senhores, então dessa forma a gente encerra mais o episódio, tá? Agora só tem uma gordurinha boa de energia aqui, a gente vai conseguir com certeza chegar em outras pesquisas. Mas, como eu falava lá na outra vez, as pesquisas desse jogo são bem demoradas, pra gente ter demorado, pra gente ter novidades aqui demora um pouquinho no jogo, né? Amanhã, provavelmente, a gente pesquisa o nó de energia, que não é nem o que eu quero fazer ainda. Eu quero chegar lá no painel solar pra diminuir essa dependência do energia aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Duvidas críticas ou gestões só se deixarem nos comentários, que amanhã estamos de volta pra mais um episódio. Até.